Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, reduz o valor de investimento no CDB mais cartão de crédito impedindo você de ter maiores limites junto aos investimentos de CDB atrelado ao cartão de crédito do Banco Inter você ficou sabendo disso? Não? Vai ficar sabendo aqui agora no canal, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né, de janeiro para cá e a gente está no começo do ano, né, consegui aqui lá, Tampers, Azul, os melhores Platinum, né, tem um do Safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black, né, estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele, valeu, tchau galera Danilo, você sabia dessa? Você também não sabia? Ah, Danilo, toma juízo, o Banco Inter mudou as regras de investimento CDB+, junto aos cartões de crédito exatamente isso, vamos saber então a nota que o Banco Inter deu referente ao CDB Limite Crédito do Banco Inter Digital o CDB+, Limite de Crédito, é nosso programa de disponibilização de limite de crédito no seu cartão via investimentos, com ele você conta com a disponibilização ou aumento de limite de crédito de acordo com o seu investimento em CDB, onde seu dinheiro ainda rende mais que a poupança quanto mais você aplica nessa modalidade, maior será seu limite no cartão de crédito você pode investir qualquer valor entre R$100 e R$25 mil para ter sua aplicação automaticamente convertida em limite de crédito o saldo aplicado e os rendimentos líquidos descontando o imposto de renda são inteiramente seus mas vale lembrar, em caso de inadimplência de até 6 dias corridos podemos utilizar este valor ou parte dele para bater o saldo devedor combinado? para saber como investir no CDB+, Limite Banco Inter eu vou explicar para vocês aqui agora o CDB+, do Banco Inter, você sabe muito bem que você pode investir um valor antes era de R$100 a R$250 mil agora eles mudaram as regras é de R$100 a R$25 mil você aplica no CDB+, cartão de crédito do Banco Inter o dinheiro parado rende 100% do CDI e você pode então aumentar o limite do seu cartão de crédito nesta opção junto aos investimentos da plataforma do Banco Inter com isso, se você tem um cartão como esse o cartão Gold, que é a entrada principal do Banco Inter você tem, por exemplo, débito não tem limite nenhum ou seja, você não foi aprovado na versão crédito você pode fazer o investimento junto ao CDB+, cartão de crédito do Banco Inter então, ter o limite de crédito aprovado junto ao investimento eu vou dar um exemplo para vocês conforme eu estou mostrando na tela do vídeo imagine você ter, por exemplo, R$1.000 disponível para investir no CDB com liquidez diária do Banco Inter R$1.000 eu tenho aqui na minha conta do Banco Inter e faço investimento junto ao CDB+, cartão de crédito então eu vou lá e faço o ajuste de limite ou seja, o meu cartão de débito passa a ser um cartão de crédito com R$1.000 de investimento esse dinheiro fica atrelado ao cartão de crédito se você usar os R$1.000 você não consegue sacar os seus R$1.000 que está investido rendendo 100% do CDI vamos supor que você pague direitinho a fatura vai pagando, vai pagando, vai pagando parcelou em 12 vezes de 100 conforme você vai pagando a fatura o seu limite investido vai voltando para você poder sacar no entanto, o seu limite de R$1.000 vai reduzindo conforme você vai retirando o investimento tá certo? outro exemplo imagine você ter aqui R$30.000 no seu cartão Platinum do Banco Inter com investimento atrelado ao CDB+, cartão de crédito e você então precisa retirar R$10.000 dos R$30.000 que você investiu se você não usou o cartão não tem nenhum bloqueio junto ao cartão com o limite mais investidor então você pode retirar os R$10.000 normalmente e manter os R$20.000 atrelado ao limite investidor caso assim você queira permanecer imagine você pôr R$30.000 então no seu cartão Platinum do Banco Inter lembrando que o limite máximo que vai subir é R$25.000 você pode investir os R$30.000? posso vai render 100% do CD? vai no entanto, só vai aumentar o limite do cartão em R$25.000 não mais que isso tá certo? Leandro, eu quero o Black do Banco Inter como que eu faço? se você investir R$250.000 junto ao aplicativo do Banco Inter você já pode pleitear o cartão Black do Banco Inter que é 100 anuidade para você mais 4 adicionais e com acesso ilimitado junto às salas VIPs do programa Lounge Key tanto o titular quanto os 4 cartões adicionais não pagam nada para acessar a sala VIP do programa Lounge Key junto ao Mastercard Airpore Leandro, vale a pena fazer investimento ao CDB do Banco Inter CDB mais com garantia do investimento quem está buscando pelo cartão de crédito que não tem anuidade para sempre que é o caso do Banco Inter tanto o Gold, quanto o Platinum, quanto o Black não existe anuidade para esses cartões é anuidade zero para sempre no entanto, tendo a versão crédito ativada você tem benefícios como os benefícios da Mastercard Gold, Platinum e Black além de cashback usando o cartão do Banco Inter 0,25 para o Gold, 0,50 para o Platinum e 1% para o Black isso usando e pagando a fatura em dia dentro das regras de cashback junto ao programa de cashback do Banco Inter portanto, está aí a novidade do limite reduzido de investimentos para os cartões atrelados ao investimento mais cartão de crédito do Banco Inter aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para o abraço então? João Guilherme Silva, um grande abraço Marcelo Mendes, um grande abraço Douglas Santos, um grande abraço S-Goyz, Gold do canal, um grande abraço para você também Alex Souza, SP, um grande abraço Douglas Bernardino, Black do canal, um grande abraço Iagor Barbosa, um grande abraço Gerlani Chagas, um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo até o próximo, fiquem com Deus Legendas por TIAGO ANDERSON